Olha, eu ainda não sei qual foi o ministro que foi preso, eu nem fui consultar. Eu só li esse título lá, essa matéria é do Dr. News, a fonte é do Dr. News. Quando eu vi esse título, eu digo, vou correndo, vou correndo, há duas horas, está escrito lá. Eu nem vou ler, para mim o importante é que foi preso. O Dr. News está dizendo, de certo, ele tem alguma responsabilidade, né? Não ia colocar um fake news, uma notícia mentirosa, né? O Dr. News, pelo menos eu tenho visto, não acho que ele seja de dizer besteira, né? Então nem olhei, só quero dizer o seguinte, quem que estiver interessado de saber quem foi preso, por que foi preso, que ministro foi preso, vai lá, vai no Dr. News, é fácil, né? Bate lá, DR News. Você já sabe de tudo, como é que é, como é que não é, como é que foi, como é que não foi. Eu só não fui ver, porque eu estava com muita pressa de colocar no meu, coisa, dá muitas visualizações, né? Então para que eu vou lá ver, vou sair correndo, dar essa notícia aí para poder ganhar visualizações, né? Com essa notícia do Dr. News aí, né? Essa fonte do Dr. News aí vai me trazer pelo menos uns dois ou três milhões de visualizações. Ok, gente? Legal, né? Fiquei muito feliz de saber que eles estão prendendo os ministros do Supremo. Ok, tchau gente, Deus que abençoe nós todos, né?